Música Olá, boa tarde. No Top Tech de hoje vamos experimentar o novo Samsung Galaxy Tab 10.1. O modelo da conhecida marca asiática que entrou este ano no mercado para fazer concorrência direta ao iPad 2. É um modelo que vem equipado com o novo Android Honeycomb, vem mais leve, mais pequeno e está mesmo entre os gadgets mais finos do mercado. O Galaxy Tab da Samsung é o tablet de 10 polegadas mais fino do mercado e chega a Portugal com um novo design, com ligações à internet mais rápidas e equipado com a última geração da tecnologia Android. Estamos a falar de um equipamento muito leve, com 565 gramas. E muito mais fino. E muito mais fino, com 8,6 milímetros. Isso nota-se claramente também na portabilidade do equipamento. E também possui verdadeiramente o sistema operativo da Google para tablets, que foi o Honeycomb 3.1, desenhado especificamente para este tipo de equipamentos, para proporcionar a melhor experiência, tanto da navegação com os dedos, como a nível de ecrãs e customização. Trata-se, portanto, de diferenças significativas, enquanto que este tem um sistema operativo que migrou dos smartphones. Quando foi lançado este novo tablet, foi claramente uma resposta à concorrência. Sim. Este trata-se de um tablet que tem as melhores especificações do mercado e responde a qualquer equipamento neste momento disponível no mercado em todas as áreas. E está no topo a nível quer de processamento, quer de tipo de ecrã, quer de peso, quer da bateria, que por exemplo é de 7 miliamperes de capacidade, quer a nível de espessura e de tipo de aplicações disponíveis. Estamos a falar de peso, portabilidade, capacidade de ver vídeos com flash player no browser, que nos dá uma experiência similar ao que temos no PC. Portanto, isso não é possível em todos os equipamentos tablet da concorrência. E depois temos também o design, obviamente. Com um ecrã mais nítido e de qualidade HD, o Galaxy 10.1 tem uma elevada resolução e melhor navegação na internet. Pode aceder a jogos do Facebook e vídeos do YouTube, tudo graças ao suporte do flash player. Aliás, este modelo tem muito bom desempenho multimédia, devido ao seu processador dual-core de 1 GHz e às duas colunas surround integradas. Posso visualizar as fotografias, através de, com os dedos carregar, fazer pinch and zoom, utilizando o acelerómetro. Posso, obviamente, selecionar várias fotografias e, a partir daqui, defini-las como ecrã final, ali no canto superior direito. Portanto, estamos a falar de um equipamento com capacidade de ler filmes HD, 1080p, proporcionando uma experiência multimédia muito rica, quer a nível de vídeo, quer a nível de áudio. E não fica por aqui. O Galaxy Tab vem equipado com duas câmaras que permitem tirar fotos e fazer conferências online. Este equipamento serve também para uma utilização corporate, em que eu posso configurar o meu mail de empresa. Este equipamento suporta Exchange Sync, permitindo-me sincronizar o mail da minha empresa. Também me permite editar, visualizar documentos Office e PDF, através desta aplicação Polaris Office. E aqui tenho alguns exemplos que tenho no meu tablet, a nível de PDFs, em que eu posso carregar aqui um PDF e vê-lo aqui no ecrã. Em termos de sistema, podemos destacar que este foi o primeiro tablet com o Android Honeycomb, feito de raiz para este tipo de equipamento. Além de uma versão do YouTube construída especialmente para androids com grande ecrã, este modelo tem um início personalizável para que possa facilmente aceder ao conteúdo que quer e organizá-lo como mais gostar. Temos aqui um ecrã inicial constituído por ecrãs customizáveis, onde eu posso arrastar o widget e escolher widgets de diversas aplicações e instalá-lo onde eu quiser, e customizar assim a minha experiência no equipamento. Podemos escolher as aplicações que temos, customizá-las todas para que a nossa experiência seja o máximo possível. Este tablet da Samsung vem com várias aplicações instaladas, mas para os utilizadores mais exigentes, basta-lhes aceder às centenas de downloads oferecidas no Android Market. O Samsung Galaxy Tab 10.1 é um dos modelos mais impressionantes na atual oferta de tablets e está disponível em duas versões, uma de 16 e outra de 32 GB, à venda entre os 540 e os 700 euros. As férias de verão já acabaram, mas é possível revivê-las através da Wii Sports Resort. Se é adepto de jogos de consola, fique também a conhecer o primeiro smartphone com uma Playstation integrada. Esta e outras novidades nas notícias da semana. Depois do sucesso que foi o Wii Sports, o jogo que acompanha todas as consolas Wii, a Nintendo volta à carga e renova o formato. O Wii Sports Resort é um jogo que mantém a mesma linha da anterior, em termos gráficos, mas que renova as atividades disponíveis através de 12 novos mini-jogos que vão da esgrima ao basquete, passando pelo golf e pelo ping-pong. O Wii Sports Resort é o grande lançamento da Nintendo para este verão. É a sequela do Wii Sports, o jogo que acompanha todas as consolas de Nintendo Wii. Tem 12 novos esportes, como o arco e flecha, o basquetebol, o frisbee, esgrima. Todos eles põem os jogadores em movimento, a reproduzirem os movimentos desse esporte. E para isso tem a ajuda do Wii Motion Plus, que é o novo acessório que acompanha o jogo e que permite controles muito mais realistas, porque detecta o mais em cima o gesto que tu faças. O Wii Sports Resort aproxima ainda mais os movimentos dos jogadores da realidade física de jogo, tudo por causa do Wii Motion Plus, um pequeno acessório que vem com o jogo e que se liga diretamente ao fundo do comando da Wii. Este novo acessório permite um maior controlo e uma maior precisão nos movimentos, algo que se senta em quase todos os desafios deste jogo, desde que o comando seja devidamente calibrado antes de jogar. O Wii Sports Resort permite ser jogado por mais do que um jogador em simultâneo e há mesmo alguns minijogos que permitem o jogo em equipa. Partiu do Mónaco em setembro de 2010. Passou por Miami, Ilhas Galápagos, Bora Bora e 250 dias depois, está a chegar à Austrália. Mas a viagem até a Austrália correu bem. O Planet Solar é o primeiro barco alimentado totalmente a energia solar. A embarcação tem 60 toneladas, é movida por mais de 536 metros quadrados de painéis fotovoltaicos. Pode navegar até 5 noites sem luz solar direta, graças à energia armazenada numa bateria de lítio recarregável. O segredo é também, sempre que possível, fazer rotas em linha com o Sol. Com um investimento de 16 milhões de dólares, é um catamarã que viaja a uma velocidade média de cerca de 8 nós. Também conhecido por Turanor, que significa poder do Sol, este iate já ganhou dois recordes mundiais. Foi o mais rápido barco solar a atravessar o Oceano Atlântico e percorreu a maior distância já alguma vez conseguida apenas com energia proveniente do Sol. A volta ao mundo deve terminar em abril de 2012, altura em que o mundo estará mais desperto para utilizar este e outros tipos de energia renovável. Já imaginou poder juntar o melhor de dois mundos? Num só aparelho novo, o Sony Ericsson Xperia Play junta um smartphone e uma consola de jogos. É um equipamento que tem duas facetas. Por um lado, estamos perante um smartphone topo de gama, um smartphone que reúne muito daquilo que são as características que são aparelhos daquilo que o consumidor exige ser um smartphone topo de gama. Mas depois o que o distingue e realmente que é a sua característica única é que quando fazemos slide no equipamento aparece-nos um pad de jogos com comandos de Playstation que mais ninguém no mercado tem e que torna-o realmente diferenciador e inovador. Nem mais, este é o pormenor escondido, mas que faz toda a diferença. Em termos das teclas, estamos perante as teclas que nós já conhecemos, por exemplo, uma Playstation Portable. Tem todos os comandos, enfim, tem os comandos traseiros de jogo, tem as tradicionais teclas de um lado e do outro para otimizarmos a usibilidade. E tem dois comandos sensoriais também aqui que em alguns jogos dão uma experiência de jogo extra. As teclas fazem com que este aparelho seja mais grosso que os seus concorrentes, uma espessura de 16 milímetros que permite melhorar a experiência de jogo. Quando falamos de jogar no smartphone touch sem teclado, o que acontece é que o utilizador desperdiça pelo menos um terço do teclado a jogar. Tipicamente, os comandos de jogo num ecrã de touch encontram-se localizados nos cantos do jogo, ou seja, a experiência de jogo perde-se. De origem vêm pré-instalados sete jogos. Até ao final do ano devem estar disponíveis no Android Market mais 100. Mas prepare-se porque a instalação pode ser complicada. Os jogos podem pesar até 500 megas, por isso aconselhamos que os descarregue apenas quando estiver ligado à internet, através do Wi-Fi. O novo Ericsson Xperia Play chega ao mercado no início de maio. Resta assim aproveitar as funcionalidades do telemóvel ou deveremos chamar consola. Estamos na era da energia portátil e da sustentabilidade e este é mais um bom exemplo disso. Investigadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, descobriram uma nova tecnologia capaz de aproveitar a energia do movimento do corpo para recarregar dispositivos móveis. A energia cinética, que normalmente é desperdiçada com o calor, vai ser aproveitada e convertida em energia elétrica para ser utilizada em dispositivos móveis wireless. Digamos que é como ter um gerador de energia elétrica e um ponto Wi-Fi nos pés. A empresa norte-americana Instep Nanopower já está a desenvolver a nova tecnologia, que funciona através de um dispositivo com microfluídicos incorporado no calçado, tal como mostram estas imagens. A energia produzida enquanto caminhamos pode ser convertida a até 20 watts de energia elétrica. Dizem os investigadores que o mercado potencial para esta tecnologia é muito amplo, inclui, por exemplo, o setor militar, que pode aproveitar a energia para alimentar diversos dispositivos móveis. O projeto é ainda embrionário, mas os investigadores acreditam que tem pés para andar. Um dos grandes problemas que pode atormentar a vida de quem tem um negócio é o sistema informático. A maioria exige um grande investimento inicial e manutenção especializada. Para quem procura uma solução fácil e acessível dentro e fora do escritório, o Microsoft Office 365 pode ser a resposta. O Office 365 é o grande passo da Microsoft em direção aos serviços na nuvem, ou seja, é uma ferramenta que funciona e armazena os dados online. Assim, os ficheiros mantêm-se sempre atualizados e não são perdidos quando o computador se desliga. Este novo produto combina as tradicionais aplicações do Office com chamadas de vídeo, reuniões online e troca de mensagens instantâneas. Tudo facilmente acessível e a baixo custo. Para além do e-mail e do calendário, existem outros serviços que o Office 365 também tem, como, por exemplo, a possibilidade de comunicarmos de uma forma muito rica uns com os outros, seja através de simples mensagens de texto, o instant messaging, ou, de uma forma, enfim, no último grau da sofisticação, como partilha de desktop, partilhando as nossas aplicações, powerpoints, portanto, tudo isto está no Office 365. Para agendar uma reunião online, em vez de uma reunião física, a única coisa que é necessária é carregar aqui este botão, online meeting, e automaticamente esta reunião, com a introdução destes URLs, transformou-se numa reunião online. Qualquer PC ou Mac com ligação à internet pode ter o Office 365 e também grande parte dos smartphones, se bem que algumas funcionalidades só estão disponíveis em telemóveis equipados com o Microsoft Office Mobile 2010. E os dados estão sempre acessíveis, mesmo quando não está ligado à internet, graças ao seu sistema de sincronização. Eu tenho aqui, neste momento, uma coisa que se chama o Office Hub. O Office Hub tem acesso a todas as aplicações do Office, que nós conhecemos. O Word, o Excel, o PowerPoint, portanto, todas essas aplicações eu posso tê-las hoje em dia no meu telemóvel. Portanto, clicando aqui, eu vou à procura, então, do SharePoint, que é o tal espaço onde nós guardamos a informação comum da organização. E, portanto, no SharePoint, neste momento, posso ver que estou já na área de documentos partilhados. Estes são os documentos que nós estamos a partilhar neste momento. De facto, com o Office 365 o que se consegue até é dar às pequenas organizações um pouco as ferramentas e as plataformas que as grandes organizações hoje em dia já utilizam. Portanto, este tipo de tecnologia é normal e comum nas grandes. Desta forma, nós passamos também a poder disponibilizar exatamente o mesmo tipo de tecnologia às pequenas. Uma das grandes vantagens do Office 365 é a sua flexibilidade e o seu preço atrativo. Empresas com menos de 25 trabalhadores pagam apenas uma subscrição mensal de 5 euros por utilizador. Além disso, esta ferramenta pode ser facilmente adquirida pela internet e as atualizações são gratuitas. Para quem já é cliente do Office, há a possibilidade de migração para este novo serviço. Mas atenção, nem todas as versões anteriores são compatíveis. Pode sempre experimentar o Office 365 gratuitamente durante 30 dias, subscrevendo a versão de experimentação disponível no site da Microsoft. Sabe o que é o Bulletin Board da Toshiba? Se não sabe, nós damos-lhe a resposta já a seguir. Todas as semanas vamos responder às dúvidas que pode colocar nas nossas redes sociais. Já sabe, pode deixar as suas questões sobre informática, jogos, telemóveis, que nós respondemos. Nós voltamos na próxima semana com mais um Top Tech. Até lá, fique bem! O Bulletin Board é uma das funcionalidades que integra o Toshiba Live Space. Permite criar até 8 quadros virtuais de organização. Um para a agenda de atividades familiares diárias, um outro para o âmbito profissional com a organização de projetos e um outro ainda para um plano de viagens que esteja agendado. Permite-nos, pois, organizar e planear todo o tipo de atividades. É possível colar vídeos, fotografias, fazer listas de tarefas, incluir ligações a websites, incluir também janelas de atalho, calendário, relógios, com diferentes fuzos horários. Pode ainda desenhar ou tomar notas de uma forma bastante livre. A criatividade é total. Real-Time permite a pesquisa rápida e simplificada dos fecheiros mais recentes. Permite ainda um histórico de até 5 mil fecheiros, que pode ser organizado da forma que mais lhe der jeito. Aceda ao Real-Time com um simples clique, independentemente do que esteja a fazer, e percorra o histórico dos fecheiros utilizados de uma forma dinâmica. Arrume os fecheiros no histórico por data de criação, data de utilização ou tipo de fecheiro. Arraste e fixe no boletim-board os elementos retirados do Real-Time. Arraste e fixe no boletim-board os elementos retirados do Real-Time.